Sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, se você ainda não for inscrito inscreva-se e seja muito bem-vindo também, então pessoal esse aqui é um vídeo em defesa da Terraplana e de todos nós terraplanistas, mais de uma vez um dos nossos opositores faz um vídeo nos ofendendo e faltando com a verdade, soltando desinformações, o canal sem perfil, então sem perfil, por que tu não para de nos ofender? Nós temos família meu amigo, tu fala que tu é coronel, então por que tu não te dá o respeito de coronel e para de nos ofender? Isso que tu faz é tudo, menos ciência meu amigo, no momento em um debate que tu começa a ofender as pessoas, tu está perdendo o debate, tu te diminui cara, logo que eu comecei na Terraplana eu era muito esquentado, eu ofendia muito os globistas, eu errei, então se é por isso eu peço perdão aqui, nós temos que parar com essa política que foi estabelecida entre globistas e terraplanistas, de um ofender o outro, nós temos que elevar a discussão sem ofensas, então nesse vídeo, além de ele nos ofender, ele fala que um cara com um telescópio olhou para o céu e destruiu com a Terraplana e provou o globo, como assim cara, como assim? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, para ver se você entende e os outros globistas também entendem, por exemplo, se tu é empresário e tu compra um posto de gasolina, abandonado, e daí tu contrata uma empreiteira para fazer uma reforma geral, inclusive no piso. Então, vamos supor aí 300 metros quadrados de piso, daqui a um mês tu chega lá para receber a obra, e tu vai averiguar se o piso está nivelado ou não, como é que tu vai ver se o piso está nivelado ou não? Tu vai olhar para as estrelas ou olhar para o piso? Para o piso né meu amigo, para o chão, não para as estrelas. Então, que negócio é esse? Que um cara olhou para as estrelas e destruiu a Terraplana e provou o globo? Para isso, tu tem que olhar para a própria Terra, meu amigo. Qual a maior prova que existe de que a Terra é plana? Os oceanos. O nivelamento dos oceanos é nivelado, simples assim, física básica. É impossível tu entortar a superfície de um corpo d'água, mas nem criando teoria ficcional igual a gravidade, tu vai conseguir fazer isso, meu amigo. Mas nem pensar. Então, meus amigos, eu soltei dois vídeos aqui no nosso canal auxiliar, o Terraplana Obdiências 91, vou deixar na descrição, para a galera aí que começou agora a pesquisar o verdadeiro formato da Terra, que ainda não assistiram uma timelapse da estrela polar, então vai estar na descrição, tá? É esse vídeo aqui da uma timelapse, um vídeo em timelapse da estrela polar e um vídeo do analema solar, para vocês entenderem um pouco melhor esse vídeo aqui. Vou dar um outro exemplo aqui, algo que vocês não pensaram ainda, os globistas e não pensaram ainda. Por exemplo, o que que nós analisamos aqui, quando a gente olha para uma foto dessa, de uma timelapse da estrela polar? Nós percebemos que ela é uma estrela fixa e todas as outras estrelas são fixas em suas constelações relativas, revolvendo os círculos perfeitos ao redor de polares. Então, o que que o céu prova? Ele prova que a Terra é imóvel, estacionária. Não prova que a Terra é um globo e muito menos refuta que a Terra é plana. Muito menos refuta que a Terra é plana, meu amigo. Como eu falei, para tu refutar algo, tu tem que olhar para esse algo. Olhar para o chão. O exemplo que eu dei de posto. Não olhar para o para cima, para o céu, cara. E vamos parar com as ofensas. Vamos levar a discussão. Isso vai ser legal para todos nós. Ah, e outra coisa aqui. Outra coisa aqui, ó. As estrelas, elas não criam um analema estelar. Isso é uma evidência de que se movem em relação a uma Terra estacionária, abaixo. em vez de uma Terra cambaleante que se movem através do espaço. Se a Terra se balançasse através do espaço para causar o analema solar, também criaria um analema estelar. A falta de um analema estelar é uma prova de que a Terra não se move. O Sol se move. O Sol se move, a Terra não. Os planetas orbitam o Sol, enquanto esse se move sobre a Terra. Tudo se move lá em cima, menos a Terra. A ausência de analema estelar prova que a Terra é imóvel, estacionária. O céu não prova o globo, e muito menos refuta a Terra plana. Ele apenas prova que a Terra é estacionária. Ele prova isso. Então, meus amigos, vamos elevar o nível da discussão. Vamos debater ciência, não pessoas. Então, a gente vai ficando por aqui. Novamente, a ausência de analema estelar prova que a Terra é estacionária, imóvel. Certo, galera? Um forte abraço a todos os terraplanistas e para os globalistas. Pesquisem, sem preconceito, a Terra plana. Todos nós fomos doutrinados quando crianças, porque o estado científico sabe se eles pegarem um adulto para falar que nesse exato momento estamos sendo atirados a mais de 100 mil km por hora e que estamos de cabeça para baixo nesse exato momento em relação ao Japão, meu amigo. A pessoa nunca ia acreditar nisso. A observação é parte fundamental da ciência e todos nós podemos observar que a Terra está parada embaixo dos nossos pés. E tudo se move lá em cima, menos a Terra. Então, um forte abraço a todos. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Uma ótima semana, galera. Forte abraço.